Bora aprender como colocar a Play Store no seu computador, tá? Pode ser um computador fraco, mas você vai conseguir instalar os aplicativos da Play Store no seu computador. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então é isso aí que eu vou te passar, vou te ajudar a como colocar a Play Store no seu computador para você baixar o teu Free Fire, o teu outro jogo, Call of Duty ou qualquer outro jogo como aplicativo Zoom em qualquer outra coisa, tudo referente ao Android, tá? Qualquer aplicativo. Então como você vai fazer isso? Antes de começar, quero te pedir para você deixar aquele like, se puder, se inscreva aqui no canal. Só clicar aí, se inscreva no canal que você vai ajudar e muito e deixar aquele like. Se puder, compartilhe também. Então, para você ter a Play Store no seu computador, você precisa de um emulador. E o melhor emulador é esse BlueStake. E o BlueStake 5 é o melhor atualmente, tá? Ah, você já tentou baixar antigamente o BlueStake 3, o BlueStake 4 e é pesado para o teu computador? Não, fique tranquilo, baixa o BlueStake 5 que vai funcionar legalmente no teu computador. Caso você não saiba como configurar ele depois, só clicar no iCard aí que você vai ver como configurar o BlueStake que eu tenho ensinando passo a passo. Aperte Executar. E aqui você vai deixar como está e vai apertar Instalar Agora. Já vai instalar no local padrão, na unidade C, geralmente onde fica instalado o Windows. Aqui ele pede para pausar o antivírus, tá? Eu não pauso porque não interferiu em nada. Mas, se interferiu no teu, é só você pausar o antivírus temporadamente. Pronto, finalizou a instalação, ele está iniciando aqui, já é o emulador para poder ter a Play Store. E já com o meu emulador aberto, eu posso clicar aqui em Play Store e bem simples, ó. Aqui ele já vai abrir a tela para fazer login igual no celular. Vou te passar duas formas para você instalar qualquer aplicativo aqui no teu emulador. Essa primeira parte de fazer login é chato, mas vai ser uma única vez. Mas caso você não queira fazer login, pula para a segunda etapa. Pronto, ó, fiz login e pronto, agora eu posso vir na Play Store normal e baixar os aplicativos direto aqui. Por exemplo, se eu quiser baixar esse Spotify aqui, eu clico em Instalar. E aí ele vai fazer o download e vai instalar normalmente aqui qualquer aplicativo. Agora, enquanto vai instalando aqui, vamos fazer a outra forma que eu acho bem fácil também. Caso você não queira colocar a tua conta aqui. Aqui é o link no teu computador normal, sem ser no emulador. É o link da Play Store onde você tem os app's. Então, vamos supor que você quer baixar outro programa aqui, como Free Fire. Você localiza o aplicativo. Botei logo um programa grande, né? E aí você seleciona ele, vai abrir. E nessa tela aqui, aqui está mostrando instalado porque está instalado no celular. Nessa tela aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai copiar esse link aqui em cima de qualquer aplicativo. Copia, copia, ó, copiar. E aí você vai nesse outro link, que é o APK Download. E aqui você só vai colar o link que você copiou aqui. Você vai botar Generate Download Link, que aí você vai baixar direto o APK, ao invés de fazer aquele login. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai fazer o download direto aqui, ó. Lógico, eu coloquei um aplicativo bem grande, vou colocar um menor. Vamos botar esse aplicativo aqui da Netflix, que é mais leve. Só pra mostrar rapidinho, ó. Copiar, eu colo aqui, correto. E aperto Generate Download Link. Ele vai gerar um link. E aí, clico direto e ele faz o download. Agora você vai ver que o Netflix fez um download direto, sem estar compactado no WinRAR. E no Garena fez no WinRAR compactado, por causa do tamanho, tá? Então depois é só extrair aqui. Enquanto isso, vamos fazer esse aqui do Netflix. Por exemplo, ele fez o download, eu posso mostrar a pasta aqui. E nessa pasta aqui, já com esse APK, já com o download feito, eu só vou clicar, deixar apertado, vou arrastar lá pro emulador. Abriu essa tela aqui, eu arrasto pra cá, pra dentro e aperto soltar. Olha só. Quando eu soltar, ele vai fazer a instalação do aplicativo automaticamente. E pronto, ó. Fez a instalação aqui do aplicativo. Muito simples, só clicar, arrasto pra cá e aí pronto. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, gostado. Se puder, compartilha, se inscreva e deixa aquele like. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui.